Se as informações coletadas em uma visita de campo estão sempre desorganizadas, sem um padrão, e apenas te estressam na hora de analisar os dados recolhidos, você precisa do GIX. O GIX é um aplicativo de gestão feito para padronizar a coleta de informações de campo e facilitar a vida de gestores e consultores. É um app multiplataforma que todos os colaboradores na sua empresa podem usar pelo smartphone e tablet. É fácil, prático, vai otimizar seu tempo e o de sua equipe. Com o GIX, você e o time de campo ficam sempre na mesma página. Padronize os processos da equipe e evite distorções da realidade de campo. O app conta com uma ferramenta tracking de geolocalização que traça todo o caminho do consultor de campo até a propriedade analisada. Tenha também acesso ao perímetro e à geometria da propriedade e todas as informações necessárias para suas tomadas de decisão. E o melhor, defina formulários padrões que atendam as necessidades e interesses da sua empresa e que serão preenchidos em todas as visitas de campo. Não deixe passar nada de importante. Veja também evidências como fotos do local tiradas direto do app GIX. Assim, você pode ter total ciência da propriedade com a qual está lidando. A gente sabe que nem sempre tem internet nas propriedades rurais e é por isso que o GIX funciona offline. E com sinal de internet, basta sincronizar as coletas para você receber todo o material que os consultores prepararam. O GIX te oferece relatório das coletas e assim otimiza o tempo da sua empresa e garante confiança nas informações. E você pode acessar um banco de dados e um histórico para nunca perder as informações de uma coleta antiga. Tome decisões baseadas em dados integrados. Otimize seu tempo, organize seus dados, use GIX.